Hoje qual seria o último time que você olha e fala a pessoa que quer começar a torcer tem que ser por isso. Ou não existe isso? Não, mano. Imagina, eu acho que o futebol, na verdade, é cíclico. Tem hora que seu time está por cima e tem hora que está por baixo. Hoje os times pá do Brasil são Flamengo, Palmeiras. O Atlético Mineiro era para ser, mas aconteceu alguma coisa aqui no Trem. Agora que os times que tem um elenco pica, os mais são esses. E o Corinthians? O Corinthians, mais ou menos, ainda tem umas dívidas. O time que tem dinheiro hoje, o Galo tem um time bom, elenco bom, mas tem dívida para bilionário. Mais de um bilhão. Mas está construindo a arena, vai ser um ano legal para o Atlético ano que vem. Mas os times hoje que tem dinheiro e que vão provavelmente dominar por muito tempo o futebol brasileiro é o Flamengo e o Palmeiras. Porque souberam com essas administrações fazer dinheiro, fazer caixa para comprar os caras bons, mano. E futebol é você poder montar um time e um elenco bom. É isso. Não é certeza de receita de sucesso. Tanto é que o Galo aí não deu certo e tem um time bom também. Mas assim, o Flamengo e o Palmeiras hoje... O Flamengo vai ser o segundo ano em seguida que vai passar de um bilhão de grana. Só de premiação de campeonato. Ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro deve ficar entre os cinco primeiros. Vai levar 200 milhões de reais. E o Flamengo já teve assim... O Flamengo nunca caiu para a segunda divisão, mas teve quase umas duas, três vezes. Teve umas épocas que o time do Flamengo era sofrível. O Bina salvou o Flamengo. Que a administração do Flamengo era horrível. Que os caras, mano, não pagavam o salário do jogador, que não tinha dinheiro. E de repente o clube se estruturou de uma forma que hoje... Vocês não pensam não em entrar em sociedade com algum clube igual o Ronaldo? O Ronaldo comprou um time aí, não foi? Comprou o Valadolid. Quem caiu em sociedade e eu, mano? É, tipo... Eu tenho uns 15 real aqui. Pô, já chega ali. O Casemiro que é bilionário... O Casemiro que é bilionário vai cair no... Tem 20 e conto para entrar na sociedade. Quem que quer entrar na sociedade? Vai falar para a gente que é fodido. Você deve querer. A Nadinha é fodida, velho. Cara, tem um jogador de que eu vejo o valor, eu queria comprar para ser meu amigo, tá ligado? Tipo o Neymar, assim, com os parça dele. É caro o Neymar. Você comprar um jogador, assim, de Série B, aí você fala assim, pô, esse cara, eu vou comprar o passe dele. E eu não vou pôr ele para treinar, não. Vai ficar lá em casa... Não, mas é que o Neymar não paga para ficar com os parça dele lá? Ele paga os parça para... O trampo dos caras é ser parça dele. Caralho, cara. Mano, eu queria ter esse salário aí. Ter esse salário, assim, né? Porque eu vejo que muitos dos jogadores, quando eles estão... Sei lá, eu vejo não, né? O Ronaldo, ele agora faz live na Twitch, tá ligado? E, tipo, ele tem lá o canalzinho dele, o Ronaldo TV. É um caminho para quando o cara não vai virar comentarista? Ele é comentarista também, né? É comentarista. Mas, assim, é porque o jogador de futebol, hoje em dia, tem várias áreas que ele pode atuar, né? Eu acho que ser streamer, acho que é difícil, porque a maioria dos jogadores de futebol não é tão carismático, né? Você tem poucos jogadores que são tão carismáticos que conseguem furar uma bolha e se tornar um streamer. Até para ser comentarista, as coisas... Tem que ter um pouco de carisma, né? Você não vai colocar um cara que... Você acha que o Luva de Pedreiro daria um bom comentarista? Não, mano. Eu tentei entrevistar, ele não consegue. Não consegue. Também é difícil o cara ficar comentando... Receba! Graças a Deus! Graças a Deus! João Brasil é o melhor do mundo! Olha os comentários. É isso, é isso. Mas o jogador pode ser técnico também, né? Muitos jogadores se aposentaram... O Zidane virou um... Não é excelente técnico, mas é porque ele ganhou coisa pra caramba com o Real Madrid, mas... Tem vários jogadores que viraram técnicos assim que... Eu tava achando que o Luva ia virar jogador de futebol, sabia? Eu não sei, né? Ah, o cara tá no maior suspense aí. Vai saber se ele, de repente, não tá se envolvendo pra começar ali num timezinho... Acho que não, cara. Porque uma coisa é você ficar chutando a bola e ter uma puta de uma batida. Outra coisa é realmente ser jogador de futebol. É outra parada. Ele não teve base, né? Não teve nada disso. É, eu lembro que rolou isso com... Não rolou isso, né? Mas tinha um cara chamado Falcão que ele jogava muito bem no futsal. Aí eu lembro que... Eu nem lembro esse ano. O cara chamado Falcão, o cara é o melhor jogador de futsal da história, né? Ah, eu não sei! Mas eu lembro que a galera ficava tipo... Porra, põe esse cara no time do Brasil e não sei o nome. Aí foi cantar no Rapa. Não, mano. Ele foi jogar no... Ah, não foi. Isso é outro. Ele foi jogar no São Paulo. No São Paulo. Só que aí o Leão, que era o técnico, meio que boicotou ele, tá ligado? Ah, então por isso que ele não... Só que ele criou o cara do futsal. Mas ele tentou, acho que na portuguesa, ele tentou entre os times e não rolou. Aí agora ele agencia o Luva. É o mesmo, né? Exatamente. Aí, ó. Tá vendo? Não sou tão burro, mano. É isso. Não, mas eu vou te falar uma coisa do futebol que você tem, mano. Você tem muita raça, velho. Porque você tá aqui uma hora e tanto falando com a gente, você tá dando sangue pra falar de futebol, mano. É verdade. Tá admirando sua raça, velho. Eu não falaria... Parabéns, sério. Na moral, você tá sofrendo, mas tá indo muito bem. Não, mas eu não tô sofrendo, né? Porque são curiosidades que realmente... Eu não falaria de uma hora e de meio de skate comigo. Mas tá foda, não é? Não, é porque são curiosidades que quando eu levava pra amigo meu que gostava de futebol, ele falava, ô, mas sai daqui, cara. Não dá pra falar com você, não. Aí eu ficava, pô, cara, mas eu não tô pra zoar vocês. Eu tô pra realmente trazer perguntas que eu sei que deve ter outras pessoas aí. A primeira vez que duas pessoas têm paciência de responder suas perguntas tão básicas. É. A primeira vez, mano. Vocês deveriam fazer uma série no YouTube, tipo... Camisa 21, futebol, usina, futebol, ABC do futebol. Beapado, futebol. Cartilha.